Olá, boa tarde. Aperfeiçoar as políticas de emprego, trabalho e renda, além de pensar em mecanismos de sustentabilidade para a previdência social. Esses são os objetivos do Fórum de Debates sobre Políticas de Trabalho e Emprego, que deve apresentar seu relatório final hoje em Brasília. O repórter Paulo La Sálvia também acompanhou a primeira reunião do Fórum, que foi realizada em setembro do ano passado, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Reveja na reportagem. A população brasileira está envelhecendo. Segundo o Ipea, a estimativa é que em 2050 vão existir no país 68 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso implica em mais gastos para a previdência social. Até junho deste ano, a previdência registrava 27 milhões e 800 mil benefícios pagos para aposentados e pensionistas, além de 4 milhões e 400 mil benefícios assistenciais para pessoas com deficiência. Desse total, mais de 68% tem como valor de referência um salário mínimo, o que equivale a cerca de 18 bilhões de reais por mês. Os números indicam que as contas da previdência social vão ser cada vez maiores no país. É por isso que foi instalado um fórum para discutir alternativas para o sistema. Pensando isto que é uma nova realidade provocada por uma dinâmica positiva, que é o fato de que os brasileiros e as brasileiras vivem mais. E, portanto, nós temos que pensar o futuro deste patrimônio, que é o sistema previdenciário brasileiro, em cima de dois conceitos muito fortes, que é o que é um conceito da repartição solidária e da relação solidária entre gerações. Representantes do governo, aposentados, pensionistas e trabalhadores também debateram o atual momento do mercado de trabalho, pressionado pelo ritmo mais lento da atividade econômica. Entre as medidas para incentivar o mercado de trabalho está o programa de proteção ao emprego. Por meio dele, as empresas em dificuldades econômicas podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. E o governo complementa metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de 900 reais por mês. Vamos melhorar um sistema público de emprego ativo, qualificando toda a estrutura de formação profissional de intermediação de mão de obra. Esta é uma agenda que será, fará parte a partir da liderança do Ministério do Trabalho. Nós constituímos um grupo de trabalho para, com a participação de todos, as centrais, a representação empresarial, sistematizar essas propostas. Teremos pautas econômicas para os empresários e pautas, com certeza, também para o governo no sentido de suas mudanças econômicas. Valorizo a criação do fórum, valorizo o diálogo entre trabalhadores e empresários e valorizo a possibilidade de melhorarmos o nosso país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo do Fórum de Debates sobre Trabalho e Renda. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.